Música A ideia é começar apresentando, apresentar... Você tomou esse café? Não. Esse café é cabuloso. Bom pra caralho, né? Essa aí é a novidade. Cada início de... De semanário, nós vamos tomar um café diferente. Pô, Vitor, aí você falou, hein? Pois é, esse café aqui é de um lugar diferente e faz parte das notícias da semana. Aí eu comprei planejando isso, mas eu quero que você adivinhe de onde é o café que a gente tá tomando agora. Caralho. Então, ao longo do semanário de semana, você vira e me fala... Boa desafio aí, hein? Você vira e me fala, ó, esse café aí tá com um ar terroso, tipo pose blasí. Fala nisso, João. Tô de óculos essa semana. Semana passada a gente teve dificuldade, eu tive dificuldade pra ver lá. O velho sou eu, né, gente? O velho sou eu. Eu até comentei com vocês que eu ia usar óculos. Pois é. E não é aquele óculos do Juninho, porque o óculos do Juninho tem grau, não. Não, é fake, né? Pois é. O Juninho é cheio dessas coisas. Pois é. Nós somos roots, né? Beleza. João, bora começar aí? Pois é. Vamos destacar o Brasil aí, né, cara? Destacar o Brasil. Só que antes eu tenho recado pra dar pra todo mundo. Ah, então vamos lá. Pois é. Eu tô muito feliz porque agora a gente criou o nosso programa no Apoia-se. Apoia-se, pra quem não conhece, é um programa de apadrinhamento. Eles têm vários programas de apadrinhamento na internet. Começou com o Patreon, que é um programa americano, e muitos podcasts entraram, muitos canais no YouTube entraram. Depois foi para o Padrim, Padrim é muito clássico de programa de apadrinhamento. É uma espécie de mecenato para quem produz conteúdo. Eu gosto muito desse termo, mecenato, né? Porque querendo ou não, é uma produção de conteúdo que a gente tira aí 6, 7, 8, até 10 horas da nossa semana pra poder fazer uma pauta como essa. Então, diga-se de passagem, essa pauta do programa de hoje tá aqui na descrição. Você pode baixar em PDF ou pra acompanhar com a gente, ou então, se você não puder acompanhar tudo essa semana, a gente deixou separadinho em um PDF pra vocês. E todo esse trabalho, evidentemente, juntamente com os materiais que a gente tem aqui pra gravação, eles custam caro. Então, pra gente melhorar o nosso sistema de gravação aqui, em relação ao áudio, ao vídeo, futuramente a edição dos vídeos, a gente criou o programa do Apoia-se. Então, pra quem tiver interesse, por exemplo, eu, João, eu apoio, já tem mais de 2 anos, o Mamilos, que é a da Ju e da Cris, e apoio também o Xadrez Verbal. Então, mensalmente eu vou lá e dou um aporte de 10 reais pra cada um dos podcasts. E vale a pena, né? Porque, assim, sendo muito sincero, gente, você vai ali, uma brama é 10 reais. É sério que você não consegue apoiar com 10 reais pro Xadrez Verbal, que me dá um conteúdo ímpar, pro Mamilos, que nos oferece muita ajuda também, pra ciências humanas. Sem dúvida. Então, como é que a gente não dá esse suporte de 10 reais? Então, querendo ou não, eu acho um apoio muito barato pro que eles me oferecem. E eu acredito que o que a gente está fazendo aqui, a gente também possa ter esse tipo de colaboração. A gente estipulou lá uma série de colaborações, 1 real, 2 reais, 5 reais. Enfim, acessa lá o apoia.se barra terra negra. Então, dessa forma, você vai ver lá a sequência de apoios que vocês podem nos ajudar. E, além disso, as recompensas que nós traremos a vocês, também, a partir de cada nível de apoio que vocês tiverem. Beleza? Então, a gente conta com a ajuda aí de quem puder nos ajudar. E quem puder, também, o conteúdo vai estar aqui sempre, semanalmente, gratuito pra vocês. Beleza? Beleza. Então, vamos meter bronca, João? Vamos meter bronca. Beleza. Vamos puxar, então, o Bloco Brasil, né? Sim, sim. Abrindo sempre com o Brasil. Então, destaque pro Lênia dessa semana, né, João? Pois é. Você começa, né? A gente gravou, a gente tá gravando na quinta-feira. Quarta-feira, lá pela meia-noite e meia, meia-noite e quarenta, a gente teve a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao habeas corpus do Lula. Nós não queremos e não vamos entrar aqui na seara política, mas o que a gente quer é apenas apresentar a conjuntura pra vocês do que aconteceu, tá? Sem trabalhar com os porquês políticos e, sim, com a informação mais crua. É, o contexto, né, do julgamento aí do ex-presidente Lula, que se arrasta como uma novela mexicana, né? E o enfadonho processo de julgamento do STF que parece um rito eclesiástico... É chato demais. É chato demais, cara. Se alguém consegue acompanhar aquilo com atenção, eu vou te falar, ele tem a capacidade de se concentrar em qualquer coisa. Qualquer coisa. Um cara pode ser um mestre indiano, porque vai ser chato assim. E, claro, o STF, aquilo tinha, né, foi uma votação muito apertada, por isso o suspense, quando, evidentemente, você tem um processo e você não tá julgando qualquer pessoa, né? É isso que nós temos que compreender, né? Nós não estamos julgando qualquer pessoa. E a importância política que tem o ex-presidente Lula, com todo o impacto desse julgamento, não só o impacto nacional, como o impacto internacional. Isso tem que ser pensado. Além das polaridades idiotas que ficam aí, direita e esquerda, qual é a repercussão disso no cenário político brasileiro, das eleições presidenciais de 2018? Nossa. Qual é o impacto econômico disso, né? Qual é o impacto internacional dessa possível aí prisão do ex-presidente Lula, além do juridiquês, né? Porque a gente nem tem a capacidade de ficar analisando aqui o juridiquês. O que a gente quer saber é exatamente analisar isso, né? Qual é o conjunto de impacto. Pô, João, em relação ao juridiquês, é até interessante, eu não coloquei aqui na nossa pauta pra eu dar isso de dica final, então eu posso acabar esquecendo. Tem um podcast bem interessante pra quem gosta dessa linha jurídica aí, que é o Salvo Melhor Juízo. E o Salvo Melhor Juízo, em um de seus episódios iniciais, ele trabalhou com o que é um habeas corpus. Então, pode ser uma boa fonte de pesquisa pra vocês, o pessoal lá é muito bom de serviço, então eles trabalham de uma forma bastante idônea, pode ser uma fonte legal pra pesquisa, beleza? Salvo Melhor Juízo. Ok. Essa questão, primeiro, né? Explorando a questão do impacto econômico desse processo, desse julgamento aí. A gente percebeu dois ângulos da questão. Um ângulo, quando as coisas estavam inclinadas pra um processo de condenação do ex-presidente Lula, as ações começaram, as ações nas bolsas de valores começaram a disparar em termos de valor. Então, foi um impacto positivo pro mercado financeiro brasileiro e, efetivamente, o mercado conectado ao mercado global, um indicativo de condenação do ex-presidente Lula. E, por outro lado, quando havia indicativos de que talvez esse habeas corpus teria sucesso no STF, você teria queda das bolsas de valores, queda das bolsas de valores aqui no Brasil, exatamente por conta disso. Então, a gente sabe que uma decisão jurídica tem impactos políticos, inevitavelmente são engrenagens conectadas. Então, se você pensar que o possível habeas corpus do Lula, que poderia abrir uma condição pra ele ser presidenciável, isso muda o jogo político. E aí, politicamente e economicamente, as pessoas começaram a pensar, como é que seria esse terceiro mandato do Lula? Uma composição muito diferente, porque o Lula chegou ao poder com seu vice-presidente sendo um empresário, o Lula chegou ao poder fazendo uma grande coalizão com o PMDB, então, permita o meu comentário, abraçou o Satanás e, evidentemente, está pagando o preço desse abraço. É óbvio que, se chegasse num terceiro momento, essas coalizões não seriam tão evidentes. E aí, muitos pensariam que ele poderia fazer um governo mais à esquerda do que fez nos seus dois mandatos. E isso não interessa muito ao mercado financeiro. O que muito me preocupa agora, na verdade, me preocupava antes também, é qual vai ser o cenário desenhado a partir daqui. Porque fica muito claro, aí vem as... não se sabe se é fake news ou não, mas é nítido que o Lula hoje não é candidato à presidência da República, ponto. É impossível que ele seja, a priori. E logo, o que é que surge de cenário pra gente? Em todas as pesquisas, o que fica muito claro é que existe um candidato que é soberano em relação a todos os outros. E é o candidato mais polêmico do nosso país, né? Então, fica um cenário futuro muito triste pra mim. Pois é, essa abertura é... Por isso que o nosso tempo atmosférico, político, é um tempo de furacão, né? A gente não sabe. A instabilidade é total. E é claro que essas instabilidades, elas geram impactos internacionais. Como é que a mídia internacional tá lendo isso que tá acontecendo no Brasil? Quer dizer, o Brasil que teve uma projeção internacional muito forte no início do século XXI, como um grande ator lá dos BRICS, como uma economia emergente pujante, com uma mobilidade social importante, sendo uma potência energética. Hoje, a mídia internacional trata o Brasil verdadeiramente como um país em frangalhos, do ponto de vista político, né? Porque tudo isso vai pra mídia internacional como um país que vive uma crise realmente estrutural. é a questão da morte da Marielle, a questão da intervenção federal, né? A questão agora da condenação do Lula, os esquemas de corrupção, como o da Lava Jato, as questões todas envolvendo os escândalos da JBS, o próprio envolvimento do presidente Temer e tudo mais, criam um cenário da mais profunda crise política, talvez a mais profunda crise política da história republicana brasileira. Então, qualquer projeção, ela é muito complicada. Mas que a imagem internacional do Brasil como um país que consolidou instituições, que tem um processo de consolidação democrática firme, com instituições confiáveis e sólidas, essa imagem, ela não só foi arranhada, como parte dela foi até destruída. Então, é acompanhar aí os próximos passos, mas é realmente muito instável, né? Pois é, mas a questão é a seguinte, primeiro em relação a esses cenários futuros, por mais que sejam cenários incertos, as projeções não são favoráveis em hipótese alguma, né? É impressionante, porque se a gente tivesse um cenário incerto no futuro, e aí você tem, não, existe uma possibilidade muito boa ali, existe aquele candidato, mas por enquanto a gente não consegue desenhar isso não, é complicado. E o segundo toque que a gente tem que passar aqui é o seguinte, gente, vamos evitar o sensacionalismo, vamos evitar as fake news, e foca nesses canais diretos de comunicação. Pois é, assim, dá fake news tanto para um lado quanto para o outro, que vocês têm que tomar muito cuidado. Primeiro, o Lula não vai ser preso agora, nesse exato momento. O Lula, ele não vai ser, a Polícia Federal não bateu na casa dele de madrugada com a algema na mão e o Lula vai ser preso. Não, não significa isso. Segundo ponto, o fato da contrariedade ao habeas corpus do Lula não significa que todos os traficantes do país vão ter uma brecha política para poderem serem soltos, porque essa é a notícia que foi propagada na mídia. Se o Lula tiver o habeas corpus dele, todos os bandidos do país, inclusive os traficantes, vão ser soltos. Os que já estão na cadeia vão ser soltos. Então vão ter um mínimo de bom senso ao analisar uma notícia, porque, pelo amor de Deus, é inacreditável que alguém tenha comprado esse ponto de vista de algumas notícias que apareceram aí. Então, vamos despacito, suavecito, tranquilo, e acompanhe noticiários que são mais pertinentes, que tentam ser um pouco mais idôneos do que a mídia ninja para um lado ou o Mamãe Falei para o outro lado. Aí eu jurei que eu não ia criticar o Mamãe Falei, mas agora já foi. Pois é. Vamos lá. Tela preta. Mais um destaque, João, ou você ainda tem mais alguma coisa para falar sobre o caso Lula? Não, vamos seguir a pauta, né? Vamos seguir a pauta, porque senão o negócio começa a esquentar. É, não sei, cara. Aí depois eu começo a pensar aqui, porque quando você me falou da possibilidade, assim, só da possibilidade de Jair Bolsonaro ser presidente do Brasil, eu, sinceramente, vou comprar a minha passagem por Obuso Bextão, cara. Pois é. Não fica aqui, não. Enquanto alguns compram a passagem para Miami para chorar em dólares... Eu vou para os Bextão, me integrar com a guerrilha, entendeu? Eu vou para a Chechênia, entendeu? Eu vou ser terrorista no Chechênia. Não, não tem condição nenhuma, né? É, ponto bem. E aí, meus queridos, a próxima notícia que eu separei, que eu acho bem interessante, eu vou ler a notícia para vocês, que é o seguinte. É impressionante que um país de escravidão tão longa tenha a autoconcepção de que não é violento. Essa foi uma entrevista da Lílian Schwartz em Porto Alegre. Ela que é, hoje, sem dúvida, uma das grandes intelectuais do nosso país, né? Então, a gente fala muito sobre a tríade, né? Que é o Mário Sérgio Cortella, Leandro Karnal e Clóvis de Barros. Mas a gente esquece que a Lílian Schwartz também tem o mesmo peso catedrático, acadêmico, que essas figuras. Sim, e é tão midiático, né? E sem ser tão midiática quanto eles. E aí, é o seguinte, ela coloca alguns questionamentos, principalmente em relação ao preconceito racial no Brasil. E ela cita uma entrevista, uma pesquisa que ela mandou fazer em 1988. Haja lastro, né? Haja lastro. E ela mandou fazer essa pesquisa em 88 perguntando o seguinte. Você é preconceituoso? Sim ou não? 96% dos brasileiros falaram que não. Aí, a segunda pergunta era. Você conhece alguém que é preconceituoso? 99% dos brasileiros falaram que conhecem. Essa é a mesma pergunta, por exemplo, se eu te perguntar, ô João, você é um bom motorista? Mas, olha lá, sou. Aí, se fizer a pesquisa. Quem acha que Belo Horizonte tem ótimos motoristas? Ninguém acha. Belo Horizonte só tem rodadura. Então, tem alguma coisa que não bate nessa história toda. E o que é muito legal, que eles acabam citando assim. Não, eu não sou preconceituoso, mas eu conheço pessoas que são. Então, minha avó é, o meu tio é, o meu irmão é, mas eu não sou. Então, matematicamente, como essa conta não bate, isso chamou muita atenção dela. E ela começou a desenhar novas possibilidades e entrou naquilo que é considerado por muitos como equívoco. Isso é uma celeuma acadêmica, mas vale a pena a gente trazer aqui. Que é o conceito de raça, né, João? Sim. Porque, por mais que biologicamente a gente não possa se separar, ela tem uma frase que é bem interessante, que ela coloca o seguinte. Não, ok, ok. Temos que concluir que raça é uma só, que é a raça humana. Mas tem que se concluir também que a sociedade produz uma segunda natureza. E essa segunda natureza se enraiz em nós como se fosse uma realidade. E, para isso, ela chama de raça social. É como se a sociedade criasse essa raça social. Então, por isso que ela subdivide o conceito de raça e o conceito de raça social, o que é mais pertinente. Sim, porque o nosso racismo, né, nas palavras aí do G7 Souza, que é outro brilhante intelectual, que eu sempre cito ele aqui, o nosso racismo é um racismo estrutural, né? Ou seja, ele é estrutural na concepção da sociedade brasileira. Nós somos concebidos numa sociedade escravocrata. Então, isso, essa cultura não foi desmantelada. Então, a cultura da raça social, ou seja, a raça social de quem é escravo. E quem era escravo tinha uma cor de pele e quem é escravo tinha uma característica de fenótico, né? E essa separação entre trabalho de branco e trabalho de negro é uma separação muito clara num contexto de escravidão e continua sendo, apesar dos brasileiros sistematicamente negarem essas diferenças, ela continua sendo uma realidade no nosso país. Basta você fazer ou promover observações muito simples. E eu sempre faço esse exercício em sala de aula. É como se você pensasse, por exemplo, qual que é a participação da população negra no Congresso Nacional? Qual é a participação da população negra nos cargos de chefia das empresas? Quantos médicos já te atenderam na vida, negros? Então, você percebe que existe um trabalho de branco, do ponto de vista... E aí ela considera a questão da raça social. E aí você observa o caminhão da limpeza urbana que passa todos os dias na sua rua. E aí você percebe qual que é a relação entre população branca e negra dentro das unidades penitenciárias, no contexto da população carcerária. Então, essa desigualdade, ela é uma desigualdade estrutural. Então, para mudarmos isso, nós temos que mudar as estruturas que regem essa sociedade. E a gente não vai mudar as estruturas enquanto a gente não enfrentar a desigualdade sobre multifacetada e como ela é. Então, quer dizer, você tem uma desigualdade, mas ela não está só na renda. Entendeu? Aí você vê que há uma desigualdade que se apoia na questão do gênero, na questão da raça, na questão geográfica. Porque se você traça um perfil de pobreza no país, quem é a base da pirâmide social brasileira? São mulheres, negras e nortestinas. Então, assim, isso evidentemente tem que ser ressaltado, tem que ser estudado. E há políticas afirmativas, tem que se direcionar para essas camadas da população. Porque a política afirmativa, ao contrário de que muitas pessoas divulgam de forma absolutamente equivocada, não é política assistencialista. Assistencialismo é algo que você dá e não pede nada em troca. A política afirmativa é afirmar grupos sociais excluídos. Afirmar de que forma? Através de ações de promoção social, em que você tem condicionantes. Então, a transferência de renda condicionada, acesso à educação, acesso à saúde, enfim, uma série de políticas afirmativas. Mas é de se concordar. O brasileiro, ele nega o racismo porque... Por que ele nega o racismo? É interessante essa pergunta, né? Por que o brasileiro nega o racismo? Eu acredito, João, que seja parte em função de uma falta de educação em si. Onde eu quero chegar. Alguns traços da nossa história são invisíveis para o brasileiro médio. Eles renegam. E nós, não vou parar de falar eles porque a gente coloca em uma posição diferente. Então, nós, brasileiros, renegamos a história e deixamos a história, por exemplo, de sertão nordestino como história invisível. A população que passou pela maior diáspora da história do nosso país acabou se transformando em uma população invisível na nossa história. Então, quando você pega, por exemplo, uma base negra da sociedade, ela também é traduzida como a população invisível. A população não conhece a realidade. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, que ele mudou para a França. Sim. Só que mudou para o interior da França. E ele estava me questionando sobre algumas coisas que eu coloquei no stories lá do Instagram. E ele falou, senhor Vitinho, porque eu estou aqui na França e eu converso com os franceses. Só que eu também converso com os italianos. Eu converso com os europeus. Eu sei como é que o europeu pensa. Aí eu falei com ele, não. Não. Porque quando você morava no Brasil, você não sabe como é que o brasileiro pensa. Você convive com uma parcela muito pequena da sociedade francesa. Você mora no interior da França, em uma cidade pequena. Não venha me falar que isso é a mentalidade do francês. Porque você não conhece a realidade do francês. Você não conhece a realidade do europeu. Da mesma forma que se você vive em Belo Horizonte, você não conhece a realidade do brasileiro. Quem? E aí, assumindo essa questão dessas bolhas, a invisibilidade, a falta de apoio educacional, somando essas variáveis todas, a gente chega nesse ponto que você coloca. Sim. Você pensa em mais alguma resposta para isso? Olha, cara, eu penso muito que a questão do racismo no Brasil tem esse condicionante que você falou. É uma questão ligada a uma ignorância. Ignorância de não saber mesmo o nosso processo histórico, nossa formação enquanto sociedade. Eu acho que isso também tem muita responsabilidade da própria produção historiográfica do nosso país. Tem mudado. Mas, principalmente, essa história do ensino médio, do ensino fundamental, que tem que valorizar muito a história pré-colombiana, a história indígena, a história africana e não valoriza. É comparado com o que a gente teve na nossa época, João? Na nossa época. Comparado com o que a gente teve quando a gente fez ensino fundamental. Eu não vi isso no ensino. Eu não vi cultura africana, cultura latina. Eu vi. Que isso? É, você via cultura indígena assim, a sua professora, a tia, batendo a mão na boca, fazendo monopatopeia e falando que isso era o dia do índio. É. Era isso que você via. Eu levava pipoca para a escola porque pipoca é comida de índio. Caralho. Mas é surreal. Então, esse negacionismo é uma coisa que complica, principalmente porque quando se considera o racismo como manifestação cultural, e é uma manifestação cultural, ao mesmo tempo é uma manifestação social, ela é uma manifestação eurocêntrica. Porque o racismo dentro da nossa sociedade, ela é muito olhada o europeu para as outras culturas. Então, não é só um preconceito de cor de pele, é um preconceito cultural. Então, esse preconceito cultural é um preconceito que diz que se o berço não for a Europa, é inferior, é bárbaro, é selvagem. Então, é a cultura do civilizado e do incivilizado. Basta a gente ver exatamente qual que é a relação que os brasileiros têm com as religiões de matriz africana, qual que é a relação que os brasileiros têm com a religiosidade indígena, que é um desconhecimento absurdo, qual que é a relação que os brasileiros têm com os próprios modos de produção das populações indígenas, que não necessariamente, você vai falar assim, olha, se uma população indígena, ela pratica extrativismo, ela pratica uma agricultura de subsistência, essa população é primitiva ou atrasada. Há quem diga que não, porque os caras estão aí há 5, 6 mil anos na floresta. É, primitiva de fato ela é, porque ela veio primeiro. No aspecto, sim. Mas assim, na forma como é considerado o primitivismo, sim, enquanto ideia de inferioridade, então o preconceito vai muito além. E aí se a gente for falar, a questão dos modelos estéticos, da estética... Aí a gente vai longe, vai longe. Isso é um... E aí vamos concordar com ela, né? É impressionante que um país de escravidão tão longa tem a autoconcepção de que não é violenta. Justamente. Quer dizer, é um país cordial, porque você culpa muito do Sérgio Buarque, do lado. Sérgio Buarque, do lado. Sérgio Buarque, do lado brasileiro cordial. É o brasileiro cordial. É o que o G7 Souza está tentando... Está tentando bater. Está tentando bater de frente. Beleza, João? Vamos para a próxima? Próxima. Próxima. Então, beleza. E aí, João, só uma notícia rapidinha aqui, porque eu achei importantíssimo que a gente traga isso. A notícia é a seguinte, olha só. A notícia da BBC, monstro prostituta bichinha, que é como a justiça condenou a primeira cirurgia de mudança de sexo no Brasil e sentenciou médico à prisão. É importante essa notícia, João, que o médico era o Roberto Farina. No ano de 71, ele fez uma cirurgia na Valdirene. A Valdirene nasceu homem e acabou fazendo a cirurgia de mudança de sexo. Sérgio. Beleza. Ótimo. Foi a primeira no ano de 71. Só que lá para o ano de 76, o Ministério Público descobriu essa cirurgia. E aí, olha... É inacreditável. Olha a fala do Ministério Público. Valdirene já foi considerada vítima à sua própria rebelia. Então, a Valdirene foi vítima mesmo ela querendo fazer a cirurgia. Ótimo. Os órgãos masculinos retirados na operação foram tidos como um bem físico tutelado pelo Estado. Ou seja, inalienável e irrenunciável. Dizer-se que a vítima deu consentimento é irrelevante. Não importa. Afirmou o relatório policial sobre o caso. Olha que maluco. Você decide fazer uma cirurgia de mudança de sexo e a sua genitália é um órgão estatal. É, gente. Isso é inalienável. Irrenunciável. É um absurdo, gente. Dependendo, né, da apropriação que o Estado faz ou ela faz uma apropriação de minifúndio ou latifúndio, né? Nossa. Nossa, filhosa. Caramba. É surreal, cara. É surreal. É surreal. Nossa senhora. E aí, algumas pessoas podem pensar o seguinte. Ah, não. Beleza. Beleza. Não tem problema. Porque isso foi no ano de 76. Tá. Mas apenas no ano de 97, o Conselho Federal de Medicina aprovou cirurgia de mudança de sexo. Sim. Olha o atraso brasileiro em relação ao entendimento em relação a essas questões. Sim. Um atraso muito grande. E segundo, só depois do ano de 2008 que o SUS começa a realizar esse tipo de cirurgia. Então, querendo ou não, a gente ainda tem muito caminho a percorrer em relação à questão de gênero do nosso país. Pois é. Eu até estou tendo uma ideia aqui, tendo um insight aqui, né? Na realidade, a gente tem uma grande amiga nossa que passou por esse processo. Vem passando não pela mudança de sexo, mas pela questão da transexualidade. Não pela cirurgia, né? Não pela cirurgia. E a Duda é a candidata pelo PSOL aqui, na realidade, pré-candidata ainda, né? Isso. Ao Senado. Ao Senado. E vai ser a primeira candidata, se a candidatura for aprovada, o que tudo indica, vai ser ao Senado da República, primeira candidata transexual ao Senado da República no Brasil. Por mais que ainda a situação seja difícil, né? A gente percebe que há uma evolução nessas questões ou nessas discussões. Quer dizer, há o resultado positivo de movimentos que levantam suas vozes. E quando se fala, aí a gente falou da questão da Lilian abordando o Brasil ser um país extremamente violento, é violento na questão racial e é mais violento ainda na questão quando aborda a violência contra a mulher e principalmente a violência contra os homossexuais e transexuais. Os transexuais, eu não tenho os dados aqui, mas a taxa de mortalidade é uma coisa... Olha a expectativa de vida. A expectativa de vida da África subsaariana. É algo assustador quando você compara a África subsaariana em termos de longevidade e a expectativa de vida média de transexuais e homossexuais, prostitutas. Então, isso entra num bojo tristíssimo do nosso país e eu acho que cabe muito a gente convidar a Duda para ela dar uma palavrinha com a gente aqui e dar, na verdade, a gente está abrindo a possibilidade aqui para a Duda abrir o canal totalmente para a Duda poder conversar com a gente e nos ensinar mais um pouco. Seria interessante ver a fala, ouvir, vocês perceberem todo o conhecimento que ela tem porque ela é uma ativista com A maiúsculo, ela não é ativista de rede social, ela é uma ativista que pôs a cara a tapa, não é qualquer um que tenha a coragem que ela está tendo, é preciso ter muita coragem para fazer o que ela está fazendo. Ela foi a primeira a fundar um pré-vestibular específico para alunos transexuais, que é o transveste, que o Terra Negra tem muito orgulho de ser parceiro e, evidentemente, você tem toda essa questão de exercício, de atividade, quer dizer, é uma pessoa que vai para a política e isso é muito interessante, pensando em outros setores da sociedade, com autoridade. Vai, justamente. Vai para a política com autoridade, com representatividade. Com um cabedal de representatividade incrível pela luta que ela já realiza há quase 20 anos como professora. Então, vamos agendar isso aí. Vamos. Se Deus quiser, vai dar certinho. E aí, meus caros, com isso a gente encerra o Bloco de Brasil, o Destaque da Semana. Sim. Então, trabalhamos três notícias importantes hoje e muito obrigado por terem acompanhado. Não deixem lá de entrar no apoio.se barra terra negra para conhecer um pouco mais das nossas propostas para vocês. Um cafezinho. E um cafezinho só, R$1,00, R$2,00. Já está de bom tamanho para você ajudar o projeto. Mas amanhã a gente retorna com América Latina. Eu sou a América Latina, América Latina, América Latina, nosso outro. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.